Próximo em Reatores Vem enquanto eu ponho o microfone aqui Vai ser mais um episódio que a gente não vai falar oi Eu acho que pode ter alguma coisa a ver lá Com as estações Talvez Mas é porque Esse rolê de misturar Passado com presente Tem que ter uma explicação muito científica E eu não consigo pensar nisso agora Mas seria interessante Legal Interessante mesmo Rodrigo Lu E a gente vai assistir o episódio 14 da segunda temporada Chamado One of them Um deles Eles quem? Os outros Um dos outros? Tem alguma ideia diferente? Eu acho que tem a ver com Flashback Do que? De quem? De alguém, cara Eu só não sei esse Não sei o que é não Isso tá difícil Mas eu acho que não tem a ver com os outros Acho que tem a ver com Um deles Um deles Aproveita e já se inscreve aí Deixa seu comentário Agora aumentou Depois dá o like Agora aumentou São 50 pessoas Eu já me perdi na conta de quantas pessoas tem ali Morreram alguns Morreram alguns Toda arma Eita Ah meu Deus Ah cara Pior que... Aí Para de espiar É Sucesso Antes É Eu acho que Eu tô errado hein Ah essa cena foi horrível É Cara o Ita é bizarrão O Ita era Ele era É verdade Essa cena Essa cena foi triste Ah é Aí Caraca É meio longe no palpite Mas eu acho que Eu acho que Eu acho Pode ser ainda sobre os outros Pode ser as duas coisas Ah é Mas é porque eu saio ainda não teve nenhuma relação direta com eles né Papai da Kate Quer dizer padrasto né Padrasto da Kate Sim Rousseau de novo? Não Alguém foi eu Meu Deus Vai ser recrutado Eu acho que o One of them Tem a ver com O Said Não sei tipo Era um dos caras Do exército iraquiano Exatamente Mas e na ilha? Deve ter Algum significado aí também Mas não acho que tem a ver exatamente com o Said Eu acho Take this Fale o mesmo também Fez set também Fale 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 Tá subindo é? Tá subindo Não De jeito nenhum Quer me ajudar a encontrar? Bem feito otário Só faz as coisas por si mesmo então agora se vira Essa praia é linda né Mais Mais Fale Fale É 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 Caralho Caralho É Não Sai É É É É É É Tá duvidando do Saidão? Tá duvidando do Saidão? Daniel Não Não Tá porra Você Tinha Nessa Não Ele Ele é Um De Caralho Agora a galera tem uma vantagem hein Você acha que é um deles? Eu tenho certeza Não calma aí Ele Se ele não for um dos outros ele pode estar relacionado com a galera da Dara Tem isso ainda Como você chegou nessa isla? 4 meses atrás Caraca. Caraca, 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 caraca. Você acha que eu não sei? Essas pessoas me amam. Receba! Otário! Imagina! Gostoso! Quem vai ter sua vida? Para já, ele faz. Que tempo vai o pegar você, porque... Eu quero a verdade. E eu acho que nós sabemos que o Jack vai ter problemas com o que vai ser feito para conseguir ele. Então eu sugere vocêole started. Complicado. Vai dar merda. Tretinha. Ok. Dos outros ou não? Eu não sei ainda. Ele tá muito limpinho, né? Você dos outros. É, eu acho que no mínimo ele é da Dharma. É, eu também tô achando. Mas provável. Eu acho que ele devia fazer a mesma coisa que o Desmond fazia. É, talvez. Mas não descarta ele se dos outros não. Ele pode ser um chefão. Ih, se fodeu! Caralho! É, esse não tinha... O quê? Não tinha previsto que eu só ia fazer isso não. Fazer o quê? Nossa, amarrou o cabelo. Cara, vai piar agora, velho. Vai piar. E esse aí vai piar? Vai. Será? Vai piar, né? Mas aí o Side não quer, entendeu? Talvez... Não, mas querer também não quer. Torturar o cara lá, mas o que vai fazer? Não, mas assim, a motivação tá mais forte lá no outro. Nossa. Ih, agora se ferrou. A paleta foi executada dois dias atrás. Nossa. Pio. 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 Por que essa combinação não funciona, John? Você mudou? Agora vai comer a porrada, seu Deus. Pio. 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 É complicado, velho. Não é fácil não, velho. Pio. 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 Meu Deus, uma coisinha tão pequenininha essa. O cara tá se incomodando com isso. É muito paro, ué. Ai, meu Deus. Que bicho paro, ué. Nossa, se eu fosse o Hurdle, eu esfregava esse bicho morto na cara dele. Tá muito interessante a interação desses dois, velho. Sempre é. Oh, shut up. Calma a boca. Zero tolerância, velho. Eita. Por que você viajar dessa maneira? Porque eu era rico, porque... Foi meu sonho. E a Jennifer pensava que seria... Tá difícil, velho. O bicho tá... Espremendo informação ali, né? Eu não lembro. Não lembro. Você vai lembrar como... Você vai lembrar se você derrubar a mulher que você ama. Você vai lembrar se você derrubar a mulher que você ama. Você vai lembrar se isso é verdade. Não. Fudeu demais, velho. Sai de... Você perdeu alguém? Você perdeu alguém aqui na ilha? Você perdeu alguém também? O que aconteceu com ela? Não. Oh, não. Deu uma quebrada dele. Você sabe o que eu esqueci! Diga-me o que... Caraca, velho. Sai! Jack! Abre essa porta, você me entende? Tá a porra, velho. Não. Eu quero que você me diga a verdade! Abre a porta. Eu acho que agora o Saísa só tá descontando a tristeza, porque... Você quer puxar o botão? Abre a porta. Eu? Eu não acho que nada vai acontecer quando chegamos a zero. Você quer ver o que vai acontecer? Vamos só ver o que vai acontecer. Caralho, que tensão, caralho. Por que pariu? Ok. 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 Eu amo meu Deus! Ai! Puta! Oh meu Deus do céu! Caralho, me parou! Cara, isso pode ter dado alguma merda Puta que pariu Ele tá mentindo Tá mentindo Cara, ó Deu um abraço Aí deu um Quem? Bloss Aqueles dois episódinhos Deu uma caidinha Caralho, véi Ih, moça É nenhum deles? Eu acho que sim Caraca, véi É, tenso, né? Porra Vou ter que repetir a frase, véi É adômito, vai ser difícil Ah, Kate Isso reforça minha teoria de que eles foram meio que escolhidos pra estar lá, véi Sim Porque não é possível tanta coincidência assim Também acho que eles foram escolhidos I will never do that again Eu sei Porque eu não sinto a culpa Por o que eu fiz com ele Mas não há jeito que eu posso explicar isso a Jack Ou até o Locke Porque ambos eles foram esquecidos Um Que você foi fechada por seu neve e deixou para morto Então diga-me, Charlie Você foi esquecido? Rapaz, que soco no estômago Cara, esse episódio é sinistro, né, véi Meu Deus Ó Respira aí, porque eu sei que esse é Caralho Você foda As coisas estão ficando cada vez mais tensas, né? Então, véi, caraca Esse pegou, hein? Esse pegou mesmo E aí? É um dos outros ou não? Com certeza Eu acho também História de balão Tá colando, não? Tá nada O que você acha? Ó, mas o que eu achei mais cabuloso É aquela olhadinha dele pro Said No final Aquela olhadinha ali Não foi de Estou aterrorizado Foi uma olhadinha de Hum Tá ligado? Ó, o cara Foi Foi Né? É, cara Mas eu acho que ele não é peixe pequeno, não Eu acho que ele tem cara de que sabe muita coisa Mas no começo do episódio Vocês falaram que Talvez ele fosse da Dharma É Um dos outros Depois desse final aí Eu acho mais provável que seja dos outros É, também tô achando Então, peraí Só pra entender aqui É Pra vocês, pessoas Da Dharma é uma coisa E outras É outra coisa Até agora sim Até agora sim Hum Que Dharma é organizadinho Todo mundo limpinho Todo mundo limpinho Tem máquina de lavar É Chuveiro É, cara Uma situação difícil ali Porque, tipo O Jack Você viu Quando chegou Quando o Jack chegou Ele olhou pro cara E já foi tratar Assim Instinto de De médico ali De cuidar Saca? Hum E E aí o Loki E o Said Deram uma Fizeram um Pagaram de só Ele, assim, né Tipo Fizeram um golpezinho ali Pra cima do Jack Botaram ele pra dentro Do Do quartinho lá E o Said Mudar com a combinação É E o Said Descendo a porrada E o Jack lá Putasso Mais putasso com o John Que foi lá Digitar os números E errou o 15 Cara Essa erradinha do 15 É top demais Eu acho muito mais Porque a gente já tá ali Meu irmão 25 segundos E aí o bichinho da E Ali Cara, mas olha Eu vou te contar Acho que deu merda ali Eu também senti isso Eu acho que sim Tudo bem Ah, não Parece que deu bom Mas acho que vai ter Consequências É Que tipo de consequência Eu acho que Eu não sei Acho que ali Liberou alguma merda Será? Eu acho que liberou Acho que deu ruim Pra que você acha Que serve esse botão? Então você Então Então você acha que ele Realmente faz alguma coisa, né Porque tipo assim Antes a gente tava meio Falando se Se era só um experimento Eu ainda tenho dúvida Mas eu acho que agora Mas tua reação na hora Entregou Tu tá preocupado Se o bicho não apertar o botão Eu tô preocupado Se o bicho não apertar o botão ali O que que acontece? O Jack falou Véi Quer ver o que acontece? Bora ver Caralho Porque o Jack só tava preocupado Em fazer eu sair de parar De bater no cara O Jack só queria isso E aliou ali o útil Ao agradável Que é irritar o Loki, né Que é deixar o Loki Preocupado com o botão lá Já E Aqueles símbolos que apareceram Caralho, véi Eu tô grilada com esses símbolos Eu também, véi Eu entendi que tinha um pássaro E o resto das coisas eu não vi Tinha um pássaro, um foguetinho Tinha uma adaga também ou não? É, uns símbolos ali Achei esparrado Tatuaria Tatuaria Pô, boa Tatuaria total, véi É Uma colorida ali Porque tem uns vermelhos, né Tem um Sim Tem vermelho É, oxe Bonitaço, véi É, eu só tive a ideia óbvia De fazer o O 108 aqui Mas ficou lindo É, ficou Grande fiorete Fiorete tatu Pode confiar Ficou foda Mas essa aí dos Hieroglifos aí Mané É, verdade Cara Ó Puto episódio Ganhou mais um candidato Ganhou mais um candidato Difícil, véi Cara, vai ser sofrimento Pelo que eu me lembro O primeiro episódio Que vocês acharam top Vocês também acharam O do Mr. Echo Sim Aquele que veio depois do Do Barbudo lá Conversando com o Jack Logo Também foi top Ó, na verdade, cara É por isso que eu tô falando Vai ser muito difícil Porque, tipo assim Os três primeiros episódios São incríveis Eu acho aquele episódio Dos outros 48 dias Também é muito É Esse é Cara, é Pô, essa segunda temporada Tá de parabéns, véi Deu a caidinha ali Como você falou, né É, deu uma caidinha Agora Caralho, véi É E o doido É que subiu Numa porrada De novo Quando veio Veio o sintoma Sinistrão Dois pés na porta Né Flashback bonzão Também O Sawyer Esmagou o sapinho Não, véi O sapinho Jogou a última Pá de terra Ali Na Na própria Com É, véi Não dá pra definir Esse cara Eu tô só É Ali foi Assim A prova De que O cara Não tem caráter nenhum Não vai mudar Vai continuar Sendo O Conman O eterno Conman Cara, engraçado É Mas não compensa As Babacos Não É, né Tá vendo Não, ele é engraçadinho É engraçado De engraçado Por engraçado Tem o Hurley É verdade Engraçado Legal Engraçado E fofo Fofo E legal E amado Por todos Amado Por todos Acho que se a pessoa Não gosta do Hurley Não tem coração É verdade Não tem coração Team Hurley Team Hurley Verdade Acho que todo mundo É Team Hurley É, todo mundo, véi Puxa Carisma Não tem treta Com ninguém ali Total, véi Tá todo mundo mesmo É, meio triste Porra, bora fazer um gol Figa Olha que cara Massa Sim E todo mundo ficou feliz Assim, todo mundo Aliviou a atenção, né Então só pra ficar claro aqui Esses dois acham que Ele é o carinha linda Que se chama Henry Gale É um dos outros E que tudo isso é mentira Tem porra de balão nenhum Balão nenhum Balão nenhum E eu até acho arriscado Tentar ir onde ele Supostamente Que o balão está Que pode ser uma armadilha Você acha que eles vão lá Onde o balão Teoricamente está Eu Acharia perigoso Se eu estivesse na Na ilha Mas por que você mencionou isso? Porque seria uma forma Interessante de saber Já que ele Afirmou que o balão Está em algum lugar E que ele enterrou Sabe onde a mulher dele Foi enterrada? Teoricamente Existe um lugar Pra você provar Se ele está falando Pelo menos até ali É verdade Hum Aí tu bota a fé De eles irem verificar Mas se bem que Você acha perigoso Eu acho perigoso Mas seria uma forma De verificar Mas e se for armadilha Chega lá Tem os outros Esperando Pois é O que eu acho Pode ser Que tenha Esse balão lá Mas que O cara só viu o balão E usou Pra criar a historinha Lá Pra ser convincente Nossa Parabéns Viajei aqui Mas é Uma possibilidade Pode não ser Mas foi legal Vale tudo aqui Vale arriscar Foi massa O Said perdeu Um pouco a mão ali Perdeu Cara Ele estava claramente Lembrando a Shannon Total Você lembraria Quantos Quantos cavados Você deu Sim Né É Pesado Mas assim Ele ainda não tinha Botado pra fora Totalmente Né Esse Sim Acho que ali foi o momento É Tanto que a cena dele Com o Harley Mostra Mostra isso Ele estava lá Abrindo o coco E o Harley Chega Tipo Pô Vem Queria te animar Aqui E tal Aí depois ele foi lá Com o Radinho Que foi uma cena Que a gente não comentou Mas é muito legal Aquela cena Do Radinho Que o Harley Fala De algum lugar Ou de outro Tempo Mas e no finalzinho Aí também Eu acho muito massa Assim Ele falando com o Charlie Ali E no final Perguntando Ih Charlie Tu já esqueceu Que eles te enforcaram Numa árvore Exatamente Eu também acho Que o O Jack e o Loki Estão meio que esquecendo Essas paradas aí Que eles estão tão Aficionados ali Na treta Um com o outro Que Pois é Eles entraram no rolê Muito errado Como você falou Da outra vez Ninguém saiu ganhando É Mas é massa Pra gente Pra gente é massa Jack e Loki Entretenimento puro Entretenimento total Mas É Só dá ruim pra eles Só dá ruim Os dois vão sair perdendo É cara Essa cena aí Bicho Do Jack Quer ver o que acontece Se Se zerar o botão Vamos ver Bora ver Eu acho muito massa Cara eu achei muito massa Eu tenho que confessar Que O Jack Tá esparradão Nessa cena É Ele tá esparradão Nessa cena Tipo Ih velho Tá mesmo Aí o Loki Tentou falar A combinação E o Jack Você acha que eu sou idiota Abre vocês Tá muito bad boy Foi massa O Jack puto é muito massa Eu sempre achava É O Jack puto foi massa É É muito bom Esse episódio aí Realmente é Um dos tops Memorável Memorável Bom galera É isso aí Comenta aí Se vocês também gostam Desse episódio Deixa seu like Seu comentário Se puder Clica no link Pra ajudar a gente Valeu Tchau Tchau Tchau